Apoio Cultural, Colégio Virgem Imaculada, Janga Paulista Poeta Grande, São José do Egito, Luiz do Sertão Vamos falar do eixo da terra? Pinto do Monteiro, cantando com Antônio Marinho Terminou o verso dizendo O que é o eixo da terra? Diga se for destemido No que Antônio Marinho balançou a viola e disse É um negócio comprido, no formato esteio Não tem começo, tem fim Ninguém sabe onde é o meio E foi feito de material, pelo sem Deus de Deus Eita coisa, e ele disse também, poeta Eu comparo a vida com a curva da letra S Tem uma ponta que sobe, outra ponta que desce A volta que dá no meio, nem todo mundo conhece Lá no pé do céu, fiz uma casinha pra não me deus morar É uma casacinha que mais ficou bonita, você vai gostar Lá tem uma casinha, um pocinho de terra pra trancar É a vida que quero, não tem lugar no mundo, mas dá pra chamar Tem uma cama e uma merda e um banquinha Um quarto tanto bebido pra não me sentar Num orceiro de terreiro, pronta as cores Pra chorar, fica bonito, você vai gostar Lá na porta da cozinha, tem um paquete E pra sentar, levar os pés sem te deitar Na parede amador, pra marar a rede Empurrar o pé na parede, se balançar É a rede balançando, não vem somando E vai chegando a madrugada, não vem somando Quando eu falo só, escuta a lenteira É a mão, continua, vai continuar E a mão Eita coisa boa, minha gente Bom demais receber aqui no Cantos e Versos Esse patrimônio, eu falo patrimônio do Brasil Da música popular brasileira Gilvã Neves, Gilvã, é um prazer estar com você aqui Batendo esse papo no Cantos e Versos, viu? Prazer, Milton Grande apresentação Você é dentro da rádio e televisão E você sempre dá uma vez pra todos os artistas De todos os segmentos da nossa música Da nossa cultura Eu fico grato e agradecido pelo convite Homem, pelo amor de Deus Isso é uma obrigação nossa Gilvã Neves, nessa estrada da vida Gilvã tem mais de 600 músicas catalogadas Gilvã tem uma história muito grande Porque quando a gente fala de Gilvã Neves A gente fala da história da música Por que a história da música? Porque Gilvã vem lá da década de 70 O primeiro encontro com gravadora Foi o que? Década de 70, Gilvã? Foi antes Foi antes, não foi? Foi em 69 69 69 Com o Azulão Eu gosto de sempre falar no nome do grande Meu ídolo, Azulão E daí, por diante Eu comecei fazendo Minhas modas Que pra quem não conhece o histórico Assim vai conhecer agora Eu sou da Rua do Luís Ficou já em Barra do Centenário Sim Sou maloqueirinho Carreguei frentes na feira Fui gata de padaria E consegui em 71 Gravar na CBS Com um dos maiores grupos da época Que era o Tio Nordestino E os Tio Nordestino Sempre eu falo O Tio Nordestino ficou com o Nildo Almeida Sim Que o Nildo Almeida fez a música Puxa o Foles E eu digo Dano Aí eu digo Na vaga de Unido Almeida Tá com o Tio Nordestino Já fica meio difícil pra eu entrar O Tio Nordeste Era outra linhagem pra cá Eu digo Vou ver se dá jeito Consegui viu Foi Consegui Gravei em 71 Na CBS No LP Pra virar lobisome Tem uma moda de Gilvan Neves Que se chama Eu quero ver Balançar Eu quero ver Balançar Onde tem Porra pesada É pode descontilar Onde tem Eu me guardava Tem mulher Com ele só Onde tem Bom sartoneiro Tem que ter Sua Sucesso na CBS Na CBS Olha aí É Mas tem uma coisa maravilhosa Que eu quero que você fale Para os telespectadores Do Cantes e Vessos Uma história que você já me contou Que você dizia Mãe Um dia eu ainda vou gravar uma música Para Azulão Porque você morava perto da rua De Azulão E você via Azulão passar Não foi essa a história? Foi essa a história E tu era moleque Semana mais De conversa Vai trabalhar Vai trabalhar Menino Que negócio de música Azulão já é um cantor Um do Mori cantor Que ela era uma fã Eu não era fã de Azulão É verdade Até hoje Até hoje Aí eu digo Tá certo mãe Mas eu não tinha me dado Uma esperança De gravar uma música minha Faça uma música sua Que eu gravo E eu fiz Cristina Cristina O toque Cristina Mais alto Mais alto Cristina Cristina Quero casar com você Menina Menina Cristina Quero casar com você Menina Te dei amor Te dei carinho Te dei becimentos Não lembro mais Dendo da letra Mas foi um bocado De janeiro E essa música Foi Cristina Aí quando eu mostrei Essa música Eu fiz Mostrei a Azulão Ele descendo lá Um paletó Que ele usava Uma roupa azul Aí eu cheguei Azulão Eu fiz uma música Pra você gravar De cara E ele disse assim Eu gravo Mas você nem ouvi Mas você tem jeito Então a força Foi uma parceria Eu gravo Foi quem gravou Minha primeira música Mas foi essa Cristina Quando a Azulão Gravou Aí eu saudei Eu disse Ai mãe Essa música Não Foi Ivan de Bulhões Que é Ivan Bulhões Deus a tenha Então essa música Quando chegou Eu disse Tem a Azulão Essa música Eu sou fã Não era aqui Da Rua do Lixo Era Rua do Lixo mesmo Tá de Gilvan Gilvan da Neve A música Ele tocou Eu digo Ai mãe Essa música é minha A mãe A duvidou É mais menino É minha A Azulão Tá no disco Aí eu ponho Eu disse com a Azulão Aí a Azulão São 600 músicas Por aí você tira A infinidade De parceiros Que o Gilvan Teve Que gravou A música de Gilvan Mas vamos relatar Um pouco De grande sucesso Com esses parceiros Aí pela vida fora Olha Teve uns parceiros Que regravaram Muitas músicas Tem um parceiro Que eu comecei Com a Azulão De Azulão Foi o famoso Bode Preto Fazia parte Da caravana De Vambulões Novinho da Paraíba Gravou uma música Minha sucesso Muito boa Pra te dar amor Pra te dar amor É O Asimar Foi o que mais Gravou Mas já veio de Tonho de Limoeiro Sebastião do Rojão Cheguei a gravar De Sebastião do Rojão Também Certo E Bode Preto O Vanderberg Vários artistas Daquilo Caruaru Que na hora Na memória Foi que Mal gravei Logo com os artistas Daqui Agora De fora Vigeno Alacerda Flávio José Tonho de Limoeiro Que eu falei nele Porque é um grande Tepe E É Teve parceiros Também De São Paulo Certo Como Aito Lima O Aito Um grande parceiro Seu Ovelha Ovelha Vai catucando Vai aparecendo Vai aparecendo A ovelha Nesse mundo Que a gente vive É um mundo Cheio de ilusão Muitos pensam Que é doido Mesmo errado Já é só Com a razão Não duvido De que está certo Não grito Sem ter a certeza Só Deus Vê E sabe De tudo E é o dono De toda Beleza E foi por aí Aí está certo Agora uma coisa interessante Quando a gente relata Dessa sua relação Quando começou Com a Azulão Uma coisa interessante Porque Na época O glamour Era raio do AM Então Não era Então quando a gente fala Das caravanas De Ivan Bulhoni E todo esse pessoal Que a gente faz Esse registro A gente tinha Aquela esperança De quando Vê a raio do Tocando a música Era a emoção Que o pessoal Ouvia E a raio do AM A gente lembra Muito bem Faz pouco tempo Que a raio do AM Ela saiu de sintonia Mas a raio do AM Um exemplo Você estava aqui Escutando a raio do Cultura Mas a raio do Cultura Chegava em Campina Grande É verdade A raio do Caetés Não é A raio do Clube A raio do Clube O Canhão do Nordeste Era que era o grande Ali a Lourenço Não é A raio do Clube Deu uma força Aqui de Recife Da capital pernambucana Chegava em Natal O pessoal Então Essa pegada Da chegada Das gravadoras Com a raio do AM Eu acho que foi um propulsor De colocar vocês Aí nesse eixo Do Rio São Paulo Recife Nordeste Sudeste Não foi um diferencial Foi um diferencial Ajudou muito E você vê Naquele tempo Que Era uma dificuldade A bondade Que tinha naquele tempo Que as músicas Tocavam bem Nas rádios E as rádios Divulgavam muito E Depois Com o passar do tempo Que foi mais Foram mudando Foram mudando Foi o começo Da esteraria E foi o grande Grande nome O próprio Roberto Carlos É verdade Então vamos lá A primeira gravação De gravadora Portanto Foi a CBS Não Na minha Foi a Poligran 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 Foi quando eu cheguei lá Para gravar Estava gravando Dominguinho Tominho pode morrer Nessa janela Que eu nem te ligo Que eu nem te ligo E agora Eu almei Eu tô mais bela Tô de mal contigo Tô de mal contigo Dominguinho Tava gravando Era 1979 Uma LP da capa vermelha E quando eu cheguei lá Meu amigo As pernas tremeu Porque Quem tava lá Mas Chiquinho Fazendo os arranjos Para Dominguinhos Que eu não conhecia Chiquinho Só de nome Que é o Chiquinho Cabaceiro Que Luiz Gonzaga Como é que um gaúcho Toca desse jeito O mestre Luiz Gonzaga Ele dizia E tava ele Lá eu Olhando assim Naquela safrante Toca Meu Deus Aí chegou o Jacques do Pandeiro Que fazia parte Da gravadora Que o regional de Jacques do Pandeiro Olha como é interessante Sim Uma conversa Vai pra gente Quem gravou os primeiros Diz de Azulão Dona Tereza Eu não socorro Não Eu não socorro Foi a turma de Jacques do Pandeiro Certo Ela serve E Jacques do Pandeiro Fazendo o record Que o povo diz Que faz assim Aham É E Azulão já entrou com o pé direito E depois Chegou eu também Chegava pra gravar Com essa turma Que era Pauli Grão A Filipe Não só gravava De grande nome E foi onde eu gravei O primeiro Diz de 1979 A Bandinha do Pé do Monte A Bandinha do Pé do Monte É A Bandinha do Pé do Monte Foi uma história Começa mais ou menos E vai por aí Aí tá certo E essa coisa A gente lá Você vê O regional do Jacques Era tão bom Que ele ficava acompanhando Gilberto Gil Todos os grandes nomes Que uma música Que falava em raiz Do Nordeste Era o regional De Jacques do Pandeiro Olha pra aí Que coisa forte Gilberto Gil Eu tenho uma ligação Muito forte aqui Com vocês De Caruaru Até como você tá falando Que a banda de Jacques do Pandeiro Acompanhava Essa criação Essa ligação Bahia Tanto é que Hoje Todo mundo fala Alcimar Santana Flávio José Todo mundo fala Que o São João deles Pesado Fica na Bahia E fica ali em Segipte Naquele elo É verdade E até hoje Pulsa muito forte O forró Naquela região Muito forte Muito forte Eles formaram um legado Grande Da nossa música Com certeza Muito bem Agora Vamos falar o seguinte A sanfona boa Danada de Gilberto Esse colete aqui Veio de Roma É Isso foi de Roma Como é que esse danado Desse colete Chega em tu Aqui em Caruaru Eu tava lá Eu fui lá Eu fui lá Deixa eu Dos registros Aqui Deixa eu fazer Esse registro Aqui Pra você Que é É o que vale Na vida da gente São as belas E maravilhosas Lembranças Pela primeira vez Na TV brasileira Academia de Artes E Ciências E Letras Do Brasil Olha aí Concede a Gilvã Neves De Oliveira O título Acadêmico Titular Cadeira 339 25 de abril De 2019 Olha aí Volta Redonda Rio de Janeiro Fala um pouquinho Desse prêmio Dessa honraria Maravilhosa Essa honraria Foi grandiosa Pra mim Porque Como diz O batuto Da Rua do Lixo Chegar lá Num patamar Desse aí Aí tem aquele Dito Que eu quero dizer Mas eu não Fico me achando Querendo só As pregas de Odete Não As pregas de Odete Eu fico tranquilo Eu não gosto De ficar humildemente Mesmo assim Agora quando chegar lá dentro Mostrar A gente vai mostrando Porque é muito importante Não é fácil É verdade Ver um prêmio desse Não Tem aqui Tem outro aqui Maravilhoso Patrimônio vivo De Caruaru Olha pra isso Que coisa linda É Que honraria Patrimônio vivo Aqui Patrimônio vivo De Caruaru 2022 A prefeitura de Caruaru Através da Fundação de Cultura Concede o título De patrimônio vivo A Gilvã Neves de Oliveira É um reflexo De tudo que você fez Pra levar Caruaru Pro Brasil E pro mundo Eu acho que É Eu acho maravilhoso Você ser recebido isso O cabra recebeu o prêmio em vida Não é, Ivan? É verdade É o todo reflexo O que eu quero receber Me dê em vida Não me dê em morte, não Nome de rua Nome de praça É verdade Isso aqui vale a pena Isso é uma recordação E isso É todo o respeito Que a Caruaru tem Pelas obras Que o Gilvã fez na vida É Isso me menciona Porque A minha unidade Que sai do bar Eu fui gaita de padaria Carreguei fredo Na feira O que é danado É gaita de padaria Gaita de padaria É aquele camarada Que pegou uma galéia Hoje tem uns carros Pra levar Era uma galéia de pão Atravessada Um carro de mão E você saiu entregando Eu lembro Eu lembro Era gaita de padaria Eu não sabia disso Eu lembro Eu lembro que na rua de vó O cabra passava com Eu não sei se foi Se tu já estava famoso Nessa época Que era um carro Que ele era fechado É verdade Parecia Parecia carro de defunto Eu lembro Que era um bicho comprido Grande Aí ele no meio Ali levantava a tampa Aí estava lá os pães Os pães Saudade daquela época Eu tenho saudade Daquela época Que conversa Com a gente conversa Nos meus primeiros passos De namorar Naquele tempo Era um safoneirinho Começando Aprendendo Mas já tinha umas paquera Aí que mãe não queria Não era um safoneirinho E entregando o pão Cheguei num beco Da rua São Roque Daquele cavalo Todo mundo sabe Da praça São Roque ali Tinha um bequinho ali Eu vinha com a galera de pão Aí vinha a menina A mocinha Era fato Mas o nome dela O primeiro amor Da minha vida Foi ela Que assinei no namoro Fez música? Não Fez não? Fiz não Mas tá na memória Até hoje Tá na memória Ficou na memória Até hoje Não vou dizer que fiz Que não adianta me dizer Tem que ser positivo Ela veio E quando eu avistei ela Eu parei o carro E saí De uma loninha coberta Assim dos pães Entrei num beco Que tem na rua São Roque Todo mundo sabe Que é da rua A praça São Roque Tem um beco Da rua São Roque Aí Meu amigo Ela parou Pra conversar Com a amiga dela Tomei tempo Lá veio uma cabra Subiu assim Puxando minha A chabinha de pão doce Eu digo Você vai comer tudo E aí eu não saio Eu não queria Mas a rapa é que Cabra acaba comendo Os pão doce Comeu Comeu Olha Comeu até Não querer mais Os pão Quando ela resolveu Sair A cabra já tava O cabra Já tava de bocheio Foi embora Quando eu vim Fui trabalhar Uma semana Pra pagar os Lá da padaria Do pão Que a cabra comiu Foi por aí Mas a rapa é que cabra Bem danada Ela me tirou tempo Falei isso Agora que você fala Você fala da rua Do lixo Mas tem uma rua Você falando Estava me lembrando De uma coisa Que Azulão gravou A Rua Preta Qual a importância Pra você Da Rua Preta A Rua Preta Foi muito importante Pra mim Você falando Uma tecla muito boa Porque Juarez Porque Juarez já Bem conhecido Isso né Gravando E tal E quem mais Tinha proximidade Com Azulão Era Juarez Santiago Era Pandela E eu ficava Vendo as histórias De Azulão E eu ia pra Rua Preta Um trechinho Um trechinho só De um grande sucesso De Juarez Santiago Porque a cultura A cultura verdadeira Não morre não Maravilha Maravilha Esse ano De 2024 Gilvan Neves No Polo Azulão Um polo maravilhoso Com a banda maravilhosa Showzaço Que Gilvan Fez Nesse São João Aqui em Caruaru E aí você Me faz lembrar Dessa Dessa Atenuante Que Todo mundo comenta Seja em rádio Seja em televisão Como é pulsante A obra Do nosso precursor Mestre Luiz Gonzaga Que depois de 30 anos Dele ter se encantado E se renova sempre A obra dele A sua A de Juarez Santiago A de Azulão Bom Eu vou a um breve intervalo E volto já Que tem muito papo aqui Com o mestre Gilvan Neves Se Deus quiser Na hora de você escolher O colégio do seu filho Vem para o CVI Tradição Qualidade Inovação São mais de 43 anos Educando Salas climatizadas Laboratórios Quadra poliesportiva Auditório Do ensino infantil Fundamental Ao ensino médio Aqui Aqui Nós preparamos O seu filho Para o futuro Colégio CVI Rua Maria do Carmo Montenegro Número 95 Janga Paulista Fone Zap 9 99 99 28 27 45 Matrículas Abertas Venha fazer parte Da nossa família CVI TV Nova Meu querido poeta Luiz do Sertão Lá de São José Degui E aí poeta Deus que me livre Que mentira cabeluda Eu só ouvi E não podia dizer nada Nossa senhora Que mentira cabeluda Acreditei Para não perder O camarada Esse sujeito Me contou Um absurdo Que na guerra Dos canudos Ele era um capitão E de um tiro Que ele deu De granadeiro Abalou o mundo inteiro Derrugou Trinta aviões A mesma bala Passou no planetrâneo Mergulhou no oceano E foi sair Lá do Japão Eita Cantiverto pra você Agora Quando a gente fala Sobre essa arte Do nosso forró Gilvan tem uma parcela Com o mestre Luiz Gonzaga Porque quando o Gonzaga Chegava aqui em Caruaru Gonzaga ia Procurar o Nildo Almeida E pegar as músicas Que ele tinha pedido Ao Nildo A Gilvan Foi um dos sanfoneiros Que fazia a melodia Pra Gonzaga Porque Gonzaga Já saia daqui De Caruaru Com tudo pronto Era Já vinha da cabeça Do Nildo Almeida Que o Nildo é um instrumentista Também É um maestro É um instrumentista Ele dizia Uma introdução assim Eu já pegava Pra já ir os arranjos Prontos pra lá Já ir os arranjos Então vamos falar aí Deu uma pitadinha Dos arranjos Que você fez Pra Gonzaga Uma foi essa Aproveita Aproveita a gente Forró Tá quente E por aí Aproveita a gente Aproveita a gente É quente Tinha Eita Mãe Eita Saponeiro Eita Saponeiro Saponeiro Eita Que coisa boa Eu pegava Eu pegava A carona Com o Nido Que eu não sou besta Logo você Quando eu disse Luiz Gonzaga Tá aqui Vem aqui Pra minha casa Eu ia pegar A carona Com o Nido Também O cara Nada mais Nada menos Do que Um Nildo Almeida De Luiz Gonzaga Eu tava tranquilo É verdade Outra coisa Maravilhosa Nessa sua Passagem musical Sim A gente falou Da primeira gravadora Qual foi a outra gravadora Que o Gilber Neves Passou Deixou o seu legado Eu deixei um legado Eu passei Na Poligrã Que foi a primeira Que era a FITS Depois eu fui Pra Copacabana Certo Depois fui pra Cato Que era um selo Já daqui de Caruaguna Copacabana Chegou a ser O de Genival Lacerda O selo de Genival Lacerda Chegou Chegou Porque você tem parceria Com o Genival Lacerda Tem uma parceria Ele gravou duas músicas Minhas E gravou uma Também No meu CD Maravilha Lembra qual foi Que Genival gravou Toda O Genesa Biblioteca É Eu gosto de você Assim Sou pra mim Sou pra mim Foi Deus que Chegou em você Assim Sou pra mim Sou pra mim E gravou E gravou Também Comigo No meu disco Foi quando ele gravou Música 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 É um chambé que é uma roupa, é um cucho que é um cugado no pescoço É mexe o chambé que é uma roupa, é um cucho que é um cugado no pescoço É mexe, é um colôsso, deixa o morro, vai dar peçade que é maluco É mexe, é um colôsso, deixa o morro, vai dar peçade que é maluco A noite de final sem parar, eu tenho vés, não me cansa Estou aqui pra balançar, não mexe mesmo O chugão de palucar bastante sem querer, mas não é igual não me limbo Aê, maravilha! Deixa eu fazer um registro aqui, que nós estamos, a Cante Ziverso está recebendo o mestre Gilvan Neves aqui no Alto do Moura, não é? Maravilha aqui no Alto do Moura, que nesse ano de São João, a Prefeitura de Caruaru fez essa honraria de conceder a Terezinha Gonzaga, que é mestra do barro aqui no Alto do Moura. Patrimônio Vivo também, tive a oportunidade de conhecer a oficina de Terezinha, maravilhosa. Por quê? Porque o Alto do Moura, ele tem um diferencial. Você conhece o Alto do Moura, todo mundo fala do Alto do Moura na questão do São João, mas o Alto do Moura, ele reverbera o ano todo. É verdade. A mestra Terezinha Gonzaga faz aqueles, os pratos, aquele negócio de caldinho, as panelas, e o Brasil todo vem comprar aqui. Então, todo dia tem gente chegando, todo dia tem gente comprando, os mestres do barro aqui, que é o maior centro de artesanato do barro do mundo, é aqui no Alto do Moura, porque você só lembra da época de São João, só lembra dos barros, não. Quando você vir, comece a andar, comece a passear aqui, porque tem muita coisa boa. Não, quando vêm os turistas, o gente de São Paulo, Rio, do mundo todo que vem para Caruaru, primeiro barro lembrado, Alto do Moura. Não é verdade. É porque daqui são grandes obras do mestre Vidalindo, né? E aproveitando, quando se fala em Caruaru, eu não digo com certeza, porque eu sou filho de Caruaru, da Rua do Lixo, da Rua do Lixo, é o maior celeiro de artesanato que tem, eu não conheço a cidade no mundo. Não tem não. Não tem não. E outra coisa, quando a gente começa a falar da história, estou falando da história do forró, mas aqui você tem a história do barro, a história do Bacamarte, e se a gente for puxar as histórias da poesia, Lídio Cavalcante, Lídio Cavalcante, da poesia, do cordel, não é? Muita coisa tem para você saber, que você não sabe 0,01 do que Caruaru exporta para o Brasil e para o mundo. Pô, e você falou no nome do ícone aí, Lídio Cavalcante? Rapaz, ele fez o torpeio da Boburema, né? Composição dele, fantástica. Azulão, ele fez grandes músicas para Azulão, sabe? E então, não é à toa que o Lídio Cavalcante, né, está aí. Nossa amiga Lídio Cavalcante, maravilhoso, poeta, cordelista. É, cordelista, puxou aquela pessoa. Aprendi muito com o Lídio. Ele fez algum concerto de música minha, nos começos. Ele disse, ó, essa palavra aí, muda essa palavra aí. Aí eu digo, liga aí, não, olha, você já está andando, se fica... Não vou lhe entregar de mão beijada. Procure uma palavra, coloque, depois você me mostra. Se eu ver que colocou... Outro que eu falo sempre foi Tiago Duarte. Certo. Foi outro. E eles concertaram muita música minha. É porque, tu acha, Gilvan, que nessa montagem que você tem, o Cavalcante botar uma pitadinha, às vezes, é a cereja do bolo, não é não? Com certeza. É a cereja do bolo. Teve algumas músicas minhas que foi mudada uma palavrinha com esses dois cidadãos que eu falei, Tiago Duarte e Lídio Cavalcante, que a música ficou boa, não é? Olha aí. Você que sabe, a criança é sua, ele só fez dar o atestado no cartão. É verdade. Falar nisso, deixa eu mandar um abraço a esses grandes poetas de Caruaru. E aí eu sempre relembro, esse poeta lá do sertão do Pajeú, nosso querido Leonardo Bastião, que é um poeta analfabeto, sabe ler nem escrever, mas ele tira poesia pela natureza. Pela natureza. Pelos pés, pelos animais, pelo que Deus nos deu. Tem coisa mais bonita do que o aflor, as cores vivas da natureza. Onde nós estamos aqui nesse cenário? Nesse cenário maravilhoso. Ele disse, o juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A sua fruta não vale nada. A sua madeira é torta e bruta. Mas a bondade da sombra tira a bondade da fruta. Tá inventando. É isso aí. Depois da Copacabana, qual foi o outro selo? Depois da Copacabana veio a Cátus. Era um selo de uma gravadora que fez, passaram em outras gravadoras que eram, da época eram uma das gravadoras que eram famosas, tinha um selo Colibri também. Colibri lembro, Colibri eu lembro. Pronto, Colibri. E era, fazia, gravava as gravações aqui em Recife e daí já mandava o tempo para as gravadoras de lá. De lá. Do Rio de São Paulo. Tinha muitas, né? Sim, sim. Tinha muitas, né? Se a gente for citar, mas no começo, forte, forte no mercado. Copacabana, Philips. Canta Galo. Canta Galo. Essas agora, a Sony chegou a trabalhar bem com o forró? A Sony Music? Não. Não, né? Não. Ela tá trabalhando com a Sony Music, trabalha bem com as composição. As composição. Certo. Com os poetas, como eu sou da Sony Music. Direito atoram essas coisas. Mas com o forró mesmo, foi pouco. Agora, a CBS mesmo. A CBS foi onde trouxe os grandes nomes que começou com Abdias, né? Abdias, isso. Abdias. Luiz Gonzaga era a RCA Vitro? Sim. Um fenômeno que eu... Tenho música na RCA, mas não cheguei a gravar na RCA. Aham. Porque não tive a chance, né? Na época não deu. Mas a Filipe era forte mesmo. A Canta Galo, que era do Pai de Osvaldinho, né? Sim. Que era o tocador de oito braços, Pedro Cetanejo. E por aí veio o segmento das grandes gravadoras. Eu, pra mim, Tony, eu sou feliz porque eu consegui, como eu sempre falo do Matuto daqui da Rua do Lixo, porque eu consegui gravar nessas gravadoras grandes de lá. Porque naquele tempo tem uma coisa. Acho que poucos artistas, os grandes nomes como o Petrus, mesmo assim, o Melo, o Jorge, sabem do que eu tô falando aqui. Hoje você vai gravar, você bota o computador no quintal de casa, você faz gravação, corta, emenda fina. Naquele tempo não tinha um pouquinho novo. Ei, chefe, naquele tempo tem que ter gogó e tocar. Porque se errar, você não é negócio de emenda não. Eu vou gravar tudo de novo. É, agora é. Agora você falou uma coisa boa, porque hoje é tudo inteligência artificial. O cara mandou um trabalho pra mim que diz, Tony, aqui não tem nada natural aqui. Isso tudo é inteligência artificial. O cara botou uma orqueja pra tocar com sanfona, com voz, com tudo. Não acredita? É, eu não acredito. O mundo é jantar. Hoje tá vindo as partituras já prontas. Tudo pronto pra você. A época boa era essa época aqui do gogó, da época daqui da velha e boa sanfona. Que pode inventar tudo no mundo. Mas puxa o fôlego e solta uma melodia aí, que eu quero ver que essa sonoridade que o Caba constrói aqui, não tem igual não. Pode ter inteligência artificial, pode ter a bexiga lixa. Mas aqui não tem pareia não. Bota pra atorar, Giovanni. É, eu não acredito. É uma coisa boa, isso é bom demais menino É bom demais, é bom demais de metro Deixa eu vir pra cá Tem mais homenagem Isso aqui é só um pedacinho, viu? Uma homenagem ao São João 2016, Gilva Neves Ao filho, ao músico, filho da nossa terra Que canta e decanta os quatro cantos do mundo Sua grande paixão pro Caruaru Olha que coisa linda Mais uma homenagem aqui pro mestre Gilva Neves Olha aí, que coisa boa É a gente leva da vida, né, Gilva? É Isso aí, tem uma história aí, viu? Qual é a história? Isso aí, eu fiz uma música Caruaru, meus parabéns Vou encurtando aqui, não vou fazer mito Vai tomar muito tempo Caruaru, meus parabéns Caruaru, meu parceiro Caruaru, meu parceiro Os atos que eu não destino Como mulher e menina Conhece essa tradição Vem gente da Alemanha Vem da França e do Japão Conhecer nosso patrão E brinca o melhor senhor Vem gente da Alemanha Vem da França e do Japão Conhecer nosso patrão E brinca o melhor senhor Se vocês duvidam Vem um empate O maior senhor do mundo Não mostrando pra vocês Caruaru É tradição O país da forró Mas não está dentro do senhor É coisa boa Falar nisso Você falou de todo lugar do mundo Por onde? Qual foi esse mundo De meu Deus Que Gilvan Neves Foi parar? Chegou por onde? Esse Como é que a gente chama aqui? Esse colete Esse colete Esse colete Vem de Roma De Roma Eu fui buscar ele lá Fui buscar ele Como foi essa história? Como é que esse colete Chegou em Caruaru? Repara Eu fui convidado Pra fazer um tour Representando Caruaru Certo E Eu fiquei assim Tocando Nem mais Será que isso vai dar certo mesmo? É Deu certo Aí eu Fui ao viagemzinho ali E passei Não passei por São Caetano não Mas fui Passei Chegando por A Recife Aí parei em Madrid Madrid Aí Londres Fireza Veneza NAP Capri Vanduz Eu sei que Terminou em Roma Que foi Doutor Escoleto Rapaz Falar Foram Foram Quantos lugares? Rapaz Aí já tem um Móia Aí se eu contar Não tem uns 10 Eu tenho um jornal Vou passar pra você E o retrato Porque você bota aí No Roma Eu achei que o povo Vê que não é mentira Que eu tava lá mesmo Eu gostei do retrato É Do retrato Aí tá certo Eu veio estar aqui Gilvan A capital do forró O ano do Seco centenário De Caruaru Olha aqui Rapaz Que coisa boa 2007 150 anos de Caruaru O prefeito Antônio Genaro Rodrigues Tony Gel Concede ao cantor O diploma de reconhecimento Pela valiosa contribuição Ao nosso Ao sucesso Do maior e melhor São João do mundo Olha aqui Mais um Pra Biblioteca Do nosso querido Gilvan Neves Coisa boa É E vou contar Essa história aí Viu Aí tem história Pra contar demais Essa história aí É 150 anos de Caruaru 150 anos Aí O prefeito Na época era Tony Já vi ele Disse Olha Faça uma música Pra Caruaru Aí eu digo Mas tu Não vai Tem tanta gente Fazendo música Pra Caruaru Ele disse Mas você é da rua Do lixo Aí conhece Toda a história Aí Mesmo assim Não tem que estar Sendo E não é que Deus iluminou E eu fiz Essa moda Parabéns Caruaru Pelo seu aniversário 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 Vou contar essa história Caruaru De fogueiras e balões O oito e cada Palhaço e palhações Ainda me lembro Dos concursos Que haviam Pra primeira colocada Troféu Ganhador com Memorama Com troféu E alegria E pra ganhar Ganhador se reunia Toda rua Uma palhoça O forró Mas se unia Palha de coco Bandeirinhas E balões Assim era todo ano Toda uma tradição Caruaru Corpilhado e respeitado Hoje o mais afamado Que faz o maior Coça de vestido longo Cheio de laços de fita Se anima Bota a porta Partirá Partirá Fica bonita Quando chega Do forró Chama logo Atenção Isso é Caruaru Na noite de São João Parabéns Caruaru Pelo seu aniversário Aí tá certo Muito bem Coisa maravilhosa Quando a gente fala Desses registros É bom demais A gente falar De tudo que Caruaru Contribui pro Brasil Pro mundo Com essa arte Com o que vocês São e representam Eu acho isso Fabuloso Porque não é que seja Barrista Tanto é que chamam País de Caruaru Né Gilvan É verdade A gente é do País de Caruaru Eu vou a um breve intervalo E volto já Que ainda tem muito Papo bom aqui Com o mestre Gilvan Neves É rapidinho Na hora de você escolher O colégio do seu filho Vem pro CVI Tradição Qualidade Inovação São mais de 43 anos Educando Salas climatizadas Laboratórios Quadra poliesportiva Auditório Do ensino infantil Fundamental Ao ensino médio Aqui Nós preparamos O seu filho Para o futuro Colégio CVI Rua Maria do Carmo Montenegro Número 95 Janga Paulista Fone Zap 99928 2745 Matrícula 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 Abertas Venha fazer parte Da nossa família CVI TV Nova Nosso querido poeta De São José do Egito Andando aqui Cantos e versos Pela estrada Na capital do forró Meu poeta Quando eu ganhar dinheiro Pro meu miaeiro vazio Quero passear pelo Brasil Ver o Rio de Janeiro Passado esse tempo sombrio Passado esse tempo de estilo Eu quero brincar No terreiro Eu vou comprar uma sandália Daquela de brasileiro Sandália que no chão pisa E faz um chiado maneiro Eu também quero uma camisa Que é feita de brisa E que deixa desnudo O tempo inteiro Miaero Ei Miaero Viva Chico César Eita coisa boa Quando a salgada aperta A gente se afoga No mar de paixão Quando a distância é grata Não manda recado Tudo é solidão Se você liga Toda coisa gosta Ninguém ameaça Vendo voa Se é verdade Eu vou me ligar Pra não morrer a dor Se é verdade Eu vou me ligar Pra não morrer a dor Que é assim A gente vive nesse dia a dia Basta que fez a nossa alegria Mas a verdade é só vida boa Eu amo Pra sofrer e esperar sentado Se eu devia Já paguei dobrado Nunca vi tempo Morrer a afogado Tem umas estrofes Das tuas músicas Maravilhosas Que você para no tempo Se eu Já paguei dobrado Como é Se eu devia Já paguei dobrado Nunca vi peixe Morrer a afogado Olha pra ele Nessa estrada da vida Tudo que Gilvan faz Continua produzindo Mandar um abraço Para o nosso amigo Zezo Zezo Potiguar Zezo está catucando O Gilvan está saindo coisa boa Por aí Tem aquele negócio da gente chama Da parceria Mas também tem o outro lado Tem aquele lado do amigo Tem aquele lado do companheiro Tem aquele lado que você É verdade As alegrias As emoções Tem um amigo comercial Que você bate num papo Num show Numa turnê Você está pra lá e pra cá Mas eu quero fazer um registro Particular Porque eu sei que você tem muito carinho por ele Ele tem muito carinho por você E é dividir uma amizade Eu tenho amigos de rádio De corredores Na televisão Tenho amigos de corredores Apresentadores Mas eu tenho aquele Que a gente divide Conversa Problemas Tem as briguinhas As briguinhas As alegrias E as tristezas E nesse seu roteiro Maravilhoso da sua vida Tem um cara Que eu tenho que tirar o chapéu pra ele Que é um nome Muito respeitado Que é o nosso querido Alcimar Monteiro Alcimar é amigo seu É amigo de ligar de madrugada De você frequentar a casa dele De você participar da vida dele De ele participar da sua vida Não é? Aquelas situações Como a gente tinha Esses grandes encontros De Roberto e Erasmo De a gente ter Essas grandes amizades Do ciclo musical Não é? E nessa amizade Surgiu muita coisa Discussão Briga e sassalutar Porque se o cabra não tiver briga Se o cabra não tiver discussão Você tem amizade Mas discorda Tem Tem Mas discorda Eu quero ver Do menino mesmo Com o Gonzaga Com o Gonzaga Você lembrou agora uma de mim O Nildo Almeida Com o Lui Gonzaga Era o que mais brigar Era o que mais brigar Era o que mais brigar E teve uma que ele se distanciou tanto Que ele começou a produzir para Marinês E o Gonzaga E o Gonzaga Depois ficou arretado Com o Nildo E se aproximou Com o Cid Ciume 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 Eles tinham uma discordância Grande mesmo E o pior e melhor Sim Era que o Luiz Gonzaga Sabia que o Nildo Almeida Era um dos grandes compositor Com ele para mim E ele atendia o Nildo Atendia Porque era bruto E o Luiz Gonzaga Eu lembro da capinha que ele deu Eu vi o Nildo Por isso que eu estou esquecido Lá na Rádio Cultura Em cima Você cantando as músicas Eu lá acompanhando Que era um rapaz Ele levar as músicas já prontas Com suas exigências E eu fui Inventei de mostrar uma música a ele Eu vou me embagando Acabou certo Que saudade Que vontade De ser dono da alegria Para afastar de mim A saudade A covardia Queria ter o poder De só ver quem eu queria Não gostar de quem não Pratico prazer Eu sei que no fim do dia Mesmo assim Eu me conformo Com minha vida cansada Viajando Pela estrada Atado À madrugada Só a sonfona amiga É quem tira minha mágoa Só ela me dá prazer A seca sem ganhar Aqui eu tocando A seca sem ganhar nada Aqui eu to cantando A música toda Viu Mas ele não deixou não Foi mesmo Deixou não Quando eu comecei Dois versos Ele tava sentado Do meu lado direito Assim Meu amigo Nil da medo Tava vivo pra comprovar isso Ele deu uma tapa Desse lado aqui Diz Você tá muito verde Pra fazer música pra mim Foi mesmo Dilma Foi Isso Você tá muito verde Pra fazer música pra mim Você tá muito verde Pra fazer música pra mim Aí eu Tive uma raiva Danai Na hora Agora Mandei ele Pra um bocado De cantar Mas só não pensava Só na Da goela pra fora Não saiu não Saiu não Saiu não Parou tudo Aí o Nil do Ele olhou pra mim Feito Assim Sabe Que ele tava nos dias dele Sabe Sim Aí O que foi depois Outro ano Eu casado de novo Na época O homem já casou demais Pelo amor Chega Dá uma canta Só namorado Só namorado Só namorado Aí O Nil do meu pegava O jovem Que a banda O pé do bom Tá abandonando Um sucesso Nós vendeu 22 mil coques Na época Poligrão Fiple Aí O Nil do O senhor Luiz tá lá em casa Amanhã vai lá pra Rádio Cultura Aí eu O final do Zé Tavares Da Gaita Da Gaita Que tocava comigo Fazia percussão E Lolo Do Zabumbo Que tá vivo aí Tocando uns forróis Por aí E no belo dia Aí eu fui Quem eu queria tapete O nido de Luiz Gonzaga Aí eu corri pra Rádio Cultura Cheguei Primeiro do que todo mundo Cheguei lá A Gênero Farias Grande Gênero Farias A Gênero Eu disse Poxa Já tá por aqui Então o rapaz O nido vem pra cá Ele disse Ah é Ele tá vindo mesmo Daqui a pouco ele chega E eu sentei lá Fiquei de um pé E de outro Como de um matuto Chega o nido Com Luiz Gonzaga Aí Tocando Tocando Azulão Reparei essa história É a primeira vez que eu vou contar Tá tudo registrado Aqui não tem nada Disse Mentira Eu tenho tudo Vamos embora Aí Azulão Não Não me dá nada Azulão Rebentou E ele inventou De gravar essa música Que eu fui mostrar A Sra. Luiz Certo Porque ele disse Que eu tava muito vivo Foi E Azulão disse Eu vou gravar essa moda Aí Azulão gravou Com aquele vozeiro Deu uma raça Azulão que cantar Fica bom É verdade Mateu Certinho Olha Tem começo Meio e fim Chegou Luiz Gonzaga E o nido Lá aprontando Que o nido Já fazia aqueles acetabos Já gravava lá O nido Não era isso mesmo Era isso mesmo Já levava tudo pronto E o nido Lá fazendo as coisas dele E o sr. Luiz Chegou e sentou E eu já tava tão com medo dele Que não sentei nem muito perto dele não Outra tapa Do veste Nesse caso A gente não faria Começou E tocou a música Que eu tinha mostrado A Luiz Gonzaga A música verdinha Deu uma hora atrás Azulão com Com esse gogó Que Deus Deu maravilhos Azulão Que saudade Que vontade Cantando aquele vozeiro Não dá nada A sr. Luiz Tava lá Diz Essa música é boa Viu Ele escutou a música todinha Quando chegou na introdução Eu disse Essa música é boa E lembro como E esse pequenininho Canta muito Viu Que cantosão É um pequenezinho Canta Pequeno grande Nunca esqueci isso Aí eu disse Eu sorri Agora eu Madureci Agora não tô mais Veio demais não Eu mostrei essa música O senhor Ele foi E foi menino Foi Mas é porque Sempre tinha uma saída Você me mostrou Que Você me mostrou Não cantou bem não Agora eu não gosto Se fosse Azulão Cantando Eu podia até ter gravado Mas aí Não tinha do que Com o mestre não Ele tinha uma saída Pra tudo Tinha pra tudo Não é que você Não cantou Agora se fosse Azulão Eu digo Eu lembro Dessa história Você falando De inúmeras histórias Que aconteciam Com o Gonzaga Por aqui E nessa passagem Eu lembro De uma história Que ele chegou Pra Unildo Essa música A Hora do Adeus E aí ele chegou Pra Unildo Faz uma música Eu quero me aposentar Eu vou parar De gravar Acho que foi naquela época Que Tava aquela briga Das músicas De rock Roberto Carlos E teve Ele passou Porque Luiz Gonzaga Não só passou Coisa boa na vida não Passou Por cada tempestade Arretada Passou muito Foi quem mais passou E tava embaixo A gravadora Não tava dando crédito A ele Aquele rolo danado Aí disse A Unildo Eu vou parar Aí O Unildo Na hora Disse que não Passou E tem essas coisas Porque naquela época Era muito difícil Ele passava de carro Por aqui Pro sertão Aí o Unildo Disse Depois de três meses Gonzaga voltou Quando Gonzaga voltou Passou aqui em casa Aí disse Gonzaga Eu gravei a música Aí disse Bota aí pra eu escutar Aí o Unildo Disse que botou Pra ele escutar Aí É esse Esse intempestível Que Gonzaga era Aí disse Que Gonzaga escutou Aí quando Gonzaga Começou a escutar E ficou ali calado E o Unildo Olhando pra ele Preocupado Foi a mesma coisa Disse que O Unildo Olhou pra ele E disse Saiu calado Aí o Unildo Disse Será que ele não gostou Que danada aconteceu E ficou naquele negócio É por isso que eu tava Você tava falando Eu tava lembrando Dessa história Aí ele foi Quando voltou Disse Eu vou gravar a música Mas rapaz Tem dessas coisas Era o momento Aí eu Quando eu dou minhas entrevistas Eu falo no nome de Luiz Gonzaga Porque o cara O safoneiro que chegar No canto Falar em Luiz Gonzaga Não é safoneiro E não falar em O Unildo da mesa Peraí Vamos agora Pra essa parceria Com o Alcimar Monteiro É Essa parceria Com o Alcimar Monteiro Foi muito interessante Porque Nós começamos Uma amizade Uma amizade Sincera Como disse na música E eu cheguei Até a ser padrinho De casamento dele Tomar conta Da filha dele Quando ele fez Aquele negócio De inventar De entrar em política Eu disse Ô meu querido Alcimar Você é cantor Do melhor que tem Agora política É outra história Disse pra depois É a menina Que eu ia interromper Interromper Você tá me lembrando De uma história Que aconteceu com o Gonzaga Que o cara Falou assim O Gonzaga Você tem tudo Pra ser deputado Federal Não sei o que O que é que é preciso Senão Você vai ter que desembolsar Esse rapaz Pelo amor de Deus Como é que eu vou Pra trabalhar Eu tenho que tirar Dinheiro do meu bolso Aquilo ali foi o primeiro E a última coisa Que esse rapaz Nunca mais entra na política Porque eu nunca vi O cabra pra trabalhar Ter que tirar do bolso É verdade É Então Foi a maior história Que eu falei Com o Alcimar Então ele disse Olha Eu quero que eu Faça alguma produção Pra mim Que eu agora Vou mudar De gravadora Pro outro canto E E você deu certo Você é um cara Que fala umas modas Músicas com melodia E você fala muito no amor Eu me interesso Porque eu já gravei Um bocado de forró Assim E Nós começamos Fazer Eu Mostrava a ele Como sempre Ele dizia Eu Como o Gonzaga Fazia Deixa eu entrar na parceria Assim Não Não Deixa eu entrar na parceria E Ele chegou a gravar Comigo Essa música Que Tocou muito Lá no pé É a vida É a vida que quero Não tem lugar no mundo Melhor pra se amar É a vida que quero Não tem lugar no mundo Melhor pra se amar Tem uma cama e uma mente E quatro tamburetinho Pra não acrescentar No bateiro do terreiro Plantei flores Pra cheirar Ficar bonito E você cortar Lá na porta da cozinha Tem um bate Vai sentar lá Vários Pra e sentar Na parede Amador Faz maravilha Empurrar o pé Na parede Balançar É a rede Balançar Ninho É a rede Balançar É a rede Balançar Ninho É a rede É a rede É a rede Balançar É a pinga É amando Cochilando Cochilando E amando É amando Cochilando Cochilando E amando A música Vem sempre Quando tem o amor Aquele negócio Todinho E tal E é mais As belas canções Sempre acontecem Olha, o Márcio Melo Estava falando com o Márcio Sobre a questão da pandemia E ele sempre falava pra mim Uma situação Só, Tony O poeta Ele tem que passar Por um processo A construção De uma bela música Ela passa por um processo Não é à toa Primeiro você tem o dom E fora o dom Tem essa construção Ele disse Olha, na pandemia A gente teve que ficar preso É verdade E trabalhou Isso e fez muito Então, quando você vem De uma desilusão amorosa Quando você vem De um problema De uma separação Tudo é motivo Pra se produzir Fale agora Fale Sem a sanfona Fale quatro estrofes Dessa música A quarta jornada Eu disse No meu pensamento Pra ela Que ela não mentiu De jeito nenhum Podia dar um carro novo Que ela não queria Não tem a gente E foi quando Vem a história Quando a pessoa faz Só você Pra me fazer Sofrer assim Só você Pra não ter Nem Nem Pena de mim É um É um Meu amor Não faz assim Comigo não Lembre que você Também tem coração É verdade Lembre que você Olha É uma forma Do desabafo É E por aí Fonte Eu me saí E foi uma música Como você falou Que essa música Tocou muito Muito bem Parabéns Cantos e Versos Recebeu esse Grande mestre Gilvan Eves E aí você acompanha Com a dita história Eu vou pedir Pra você fazer uma emenda Que eu deixei de falar Em Jorge Deltinho Sim, claro Vamos dar esse crédito Jorge Deltinho Querido Jorge Deltinho Querido Jorge Deltinho Olha Em 1982 Eu fiz uma música Fui mostrar o trio nordestino Não deu certo Ele disse que a música Era boinha Boinha E Jorge estava comigo Estava comigo ainda Tá vivo Aí cantando Fazendo isso Grande Jorge Deltinho Deu muito a ele também Por esse sucesso Que veio na voz dele Eu fiz uma música Muito sincero Ninguém quis E Jorge disse Tu deixa eu gravar Grava Aí eu fiz mais ou menos assim Estou na vida Que tem dia Deu É muito fácil Me adivinhar Amor sincero Bateu no meu peito Agora não tem um jeito Mais de enganar Estou na vida Que tem dia Deu É muito fácil Me adivinhar Amor sincero Bateu no meu peito Agora não tem um jeito Mais de enganar É muito bom Quando dois se amam Só o querer vem Faz a gente viver Pra não sofrer Tem que operar Tem que se aceitar Para o amor não morrer Estou preparado Mas eu me sei querido Tenho muito medo De você não me querer Quando você passa Por mim Não tem um jeito A vontade É obrigado O jeito É de dizer É tão apaixonado Por você 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 Maravilha Cantos e Ventos Fica por aqui Um abraço a todos Obrigado pela audiência Obrigado Obrigado Cantos e Versos Apoio Cultural Colégio Virgem Imaculada Janga Paulista